Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu me chamo Vitória e vim aqui hoje compartilhar todas as informações que você precisa saber sobre o DHT Blocker, vim aqui esclarecer todas as dúvidas, já que tem muita gente falando sobre ele na internet, vim contar minha experiência, então fica comigo até o final para você saber tudo e eu também tenho um alerta muito importante para compartilhar com vocês sobre ele, tá? Mas eu já me adiantei, deixei o link para o site oficial aqui na descrição do meu vídeo, só você ir na descrição e clicar no link abaixo que vai direto para o site oficial onde tem todas as informações completas, mas eu recomendo que você fique comigo até o final para saber mesmo desse alerta, porque esse alerta vai estar disponível apenas neste vídeo. Então pessoal, o DHT Blocker é um suplemento que foi desenvolvido para ajudar todas as pessoas que sofrem com quedas capilares, que tem o folículo do cabelo muito fraco, cabelo muito fino, né? Eu acabei usando o DHT Blocker porque eu tinha o cabelo, meu cabelo estava escasso assim, ele estava caindo muito, estava muito fino, não era aquele cabelo saudável, então eu comprei o DHT Blocker faz alguns meses que eu estou utilizando ele e o meu cabelo ele está muito brilhoso, ele está longo, bem comprido, não tem mais queda de cabelo, diminuiu em 99%, que é o que o fabricante do produto realmente promete, tá? Que ele diminui a queda em 99,7%. Então assim pessoal, ele realmente funciona o melhor de tudo, que ele é 100% natural, então ele não tem nenhum componente químico na fórmula dele, que era o meu medo, porque às vezes a gente coloca alguma coisa química, ele vai fazer o bonito só por fora, e por dentro mesmo ele não trata. E o nome dele é DHT Blocker porque todos os ingredientes naturais dentro da fórmula, eles bloqueiam essa substância chamada DHT, que ela faz com que o nosso cabelo não se desenvolva, com que o fio não cresça, ele bloqueia os folículos que precisam crescer os fios, então tudo isso o suplemento vai fazer, vai dar nutrição para os folículos para que o cabelo venha saudável, ele cresça saudável e acaba com a queda, ele aumenta o crescimento, o crescimento é até 5 vezes, tá? E de forma saudável você não precisa se preocupar com efeitos colaterais ou contraindicações, porque ele não tem já que ele é 100% natural. Para ingerir ele, pessoal, é muito simples, ele não é uma cápsula para você tomar, ele é líquido e ele é sublingual, tá? Nós sabemos que embaixo da nossa língua tem vários vasos sanguíneos, o que faz então com que a absorção seja mais rápida pelo nosso corpo. E aí você vai todos os dias colocar 12 gotas embaixo da sua língua e é isso, tá? Toma um copo de água depois disso e você tem o seu tratamento diário completo. Mas é claro que para ter os resultados eficazes e duradouros, você precisa fazer o tratamento correto, utilizar ele todos os dias por pelo menos 3 meses ou o tratamento completo de 6 meses, tá, pessoal? Mas tem que ser comprometido, ele não adianta tomar um dia sim, outro não, você não vai ver resultado, vai se sentir frustrado, tá? Então faz o tratamento certinho, usa todos os dias que você vai começar a ver os resultados e apenas algumas semanas. No site oficial você vai ver fotos de pessoas antes e depois, serve tanto para homens quanto para mulheres, tá? Homens que estavam ali sofrendo com a calvície, o cabelo cresceu em tudo, veio cabelo forte, cabelo saudável, brilhoso. Então veja lá, dá uma olhadinha nos depoimentos e fotos de antes e depois das pessoas, tá? E além do mais, além de todos esses benefícios, eles oferecem uma garantia de 90 dias. Então, na verdade, você pode testar o suplemento por 3 meses e se você não se adaptar, não viu resultados, é só você entrar no site oficial e pedir o seu dinheiro de volta, que eles devolvem 100% do seu dinheiro, tá? Mas eu tenho um alerta, pessoal, olha só o meu alerta que eu tenho para compartilhar com vocês. O único lugar que você pode comprar o DHT Blocker é no site oficial do fabricante do produto. Não é possível estar comprando ele em outros sites, em farmácias, em casos de produtos naturais, não, apenas no site oficial. Muito cuidado para não estar perdendo o seu dinheiro, tá? Por isso que para eu ajudar vocês, eu já deixei o link aqui na descrição do meu vídeo. Esse é o único link que você pode estar adquirindo o DHT Blocker original com todos esses benefícios que eu falei para vocês, tá bom? E essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês sobre esse suplemento. Espero que eu tenha ajudado vocês e respondido todas as suas dúvidas. Mas lembrem que vocês encontram todas as informações completas e o DHT Blocker original no link da minha descrição. Até mais!